E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao ASUS Brasil ROG. Hoje a gente vai conversar sobre a TUF 370 Plus Gaming. Essa aqui é uma placa voltada para durabilidade, com foco em durabilidade. Inclusive os MOSFETs, capacitores e chokes foram selecionados especialmente para passar nos testes e garantir o certificado militar dessa placa. Ou seja, ela tem sim um certificado e um foco especial em durabilidade e resistência. Quando a gente fala aqui do nosso processador, ela é compatível com processadores Core-E Intel de 8ª geração. Apesar de a gente ter o mesmo soquete que da geração anterior, ela não é compatível. Apenas processadores da 8ª geração podem ser instalados nela. Não adianta a gente fazer nenhum tipo de atualização de BIOS, beleza? Quando a gente fala no VRM, aqui a gente tem um Digi Plus, que garante que o CPU vai receber exatamente a energia que ele precisa para funcionar. Ou seja, nem mais, nem menos. Garantindo que a gente tenha uma durabilidade maior no nosso processador. Quando a gente complementa aqui no nosso VRM, a gente tem 4 fases para o processador, 3 fases para o iGPU e 1 fase para a memória. Falando em memória, ela suporta até 64 GB de memória DDR4 e opera até frequências de 4000 MHz. Nós vamos ter também aqui o Optiman e o T-Topology, que é o layout que permite que a gente tenha as mesmas frequências, a mesma performance em todos os slots de memória, mesmo ele estando um pouco mais perto ou um pouco mais longe do nosso chipset. Vamos falar um pouquinho agora do nosso sistema de refrigeração. A gente tem aqui, comumente já conhecido, o nosso CPU-Fan e nós vamos ter mais dois conectores para a refrigeração do nosso sistema como um todo. Temos também um conector para strips, para fitas RGBs, para que a gente possa, além de ter o RGB na placa, que a gente também tenha o RGB no nosso gabinete. Falando de PCI Express, nós temos o nosso primeiro PCI Express X16, fisicamente e logicamente X16, e o segundo, ele é eletricamente apenas X4, possibilitando então assim a instalação de duas placas de vídeo AMD trabalhando simultaneamente. A gente tem aqui no nosso primeiro slot uma camada de metal e soldas mais resistentes para que a gente possa fazer a instalação de placas de vídeos maiores e mais pesadas sem ter aquele problema, aquele medo na instalação de talvez quebrar ou desligar alguma das soldas do nosso PCI Express. Além disso, a gente vai ter mais quatro slots X1, para que a gente possa aumentar o nosso sistema de áudio, de repente colocar alguma placa de captura, entre algumas outras opções. Quando a gente fala de M2, a gente vai ter dois slots. Temos esse aqui em cima, e aqui embaixo a gente vai ter um slot que ele já tem um dissipador de calor. Lembrando que quando um dispositivo chega em temperaturas maiores, ele perde performance. Então o objetivo aqui é manter ele numa temperatura mais baixa, assim para que a gente não tenha essa perda de performance e também de durabilidade do nosso dispositivo. Essa placa também suporta Intel Optane, então um desses slots também pode ser usado para aceleração de HDs. E falando em HDs, a gente tem aqui embaixo seis portas SATA para a conexão dos nossos discos rígidos. Logo ao lado a gente também vai encontrar um conector para USB 3.1 frontal, e a gente tem mais um conector aqui, 3.1 frontal. E ao lado aqui, mais dois conectores para USB 2.0 frontais. Como cada um desses conectores suporta até duas portas, ao todo a gente consegue mais oito portas USBs, sendo 2.0 e 3.1. Para melhorar um pouquinho o nosso sistema de refrigeração, a placa conta com um conector exclusivo para as bombas de water cooler. E falando um pouquinho do sistema de áudio, aqui ele é recortado do restante da placa, evitando que exista alguma interferência dos outros componentes na placa com o áudio. E é interessante que a gente tem capacitores japoneses aqui, para garantir uma qualidade melhor no nosso áudio. E temos também o escudo TUF, para fazer a proteção do codec de áudio que é o Realtek ALC887. Quando a gente fala dos conectores que a gente encontra aqui, a gente vai ter duas USBs 2.0, o nosso conector PS2, que não é muito utilizado, mas ainda existem alguns periféricos antigos, né, que usam essa interface. No vídeo, a gente vai ter a saída de vídeo HDMI e DVI. A gente tem aqui, entre os dois conectores, USB do tipo C, USB aqui para os nossos dispositivos periféricos, USB 3.1 de segunda geração. Por fim, a gente vai ter mais dois USBs do tipo 3.1, agora de primeira geração, o conector de rede e os três conectores de áudio. Falando um pouquinho das proteções que a ASUS colocou nos conectores, a gente vai ter uma tecnologia chamada TUF Guard, que ela vai proteger a nossa conexão de rede, impedindo que a eletrostática entre por esse conector e afete de alguma forma a nossa placa. Lembrando que aqui o nosso controlador de rede é um Intel i219V. E por fim, mas não menos importante, essa placa tem suporte ao Aura Sync. Isso significa que ela e todos os outros dispositivos que você tem em casa, que também tem suporte ao Aura Sync, eles podem estar sincronizados nos mesmos efeitos RGB simultaneamente. E o nosso review vai terminando por aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Também nos segue nas redes sociais, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, e fica ligado que mais coisa vem vendo por aí. Até a próxima!